Com maneiras foi, contábil grau Se não for de mim, eu não sei quem é Tem pique Já existe, papai Já vai, faz um movimento Mostra seu talento E perder a linha, se liga pra quem tá vendo Esse é seu momento, é Começa aqui certo, vai Convolta as amigas, já um voto Que dá tempo Se não for da dança Hoje é dia de afrontar Esse é o teu chão Esse é o teu chão Chega pra cá Vem que eu quero ver você soar Hoje não tem nada pra acabar Eu não quero ver ninguém mais Chega pra cá Vem que eu quero ver você soar Hoje não tem nada pra acabar Eu não quero ver ninguém mais Hoje não tem nada pra acabar Hoje não tem nada pra acabar Se não for da dança E perder a linha, se liga pra quem tá vendo Esse é seu momento, é Começa aqui certo, vai Convolta as amigas, já um voto Que dá tempo Se não for da dança Se não for da dança Hoje não tem nada pra acabar Hoje não tem nada pra acabar Hoje não tem nada pra acabar